Os estudantes votaram e aprovaram 11 requerimentos e usaram a tribuna para abordar assuntos de interesse público. A vereadora Mirim, Fernanda Samara Dias Vaz, comentou sobre a adoção. Muitas pessoas não adotam por falta de conhecimento desse projeto. Falta, não sabem que podem adotar qualquer estado civil, solteiro, casado, viúvo, e não sabem das normas básicas da adoção. E isso que eu trouxe um pouquinho para a tribuna no dia de hoje. A questão do preconceito, você chegou a comentar também? Comentei também, porque existe muito preconceito na hora de adotar. Porque as pessoas não adotam mais velhos achando que vai ter rebeldia na educação e não vai nascer amor, vínculos de amor entre eles. Mas amor é o ato de escolher amar. Então, todas as idades merecem ser adotadas, merecem um lar. Já o vereador Mirim, João Cândido Espézia de Souza, falou sobre o Dia da Saúde, que foi comemorado neste mês de abril. Corrupção foi o tema abordado pela estudante Tamisa Aparecida da Silva. Eu falei sobre a corrupção, sobre o lance da Petrobras, que foi de compra de votos, o negócio do meu salão também, que os políticos compraram votos para poder agir no lance da Petrobras. Você quis chamar a atenção em relação à corrupção? Porque eu achei errado eles terem feito isso, né? Porque por eles terem feito isso, agora a gente paga por isso. Hoje na tribuna eu quis falar um pouco sobre a saúde também, porque dia 7 de abril foi o Dia Mundial da Saúde. E que muitas pessoas não sabiam decidir, então já vim falar sobre isso. E que hoje a nossa saúde, como era um título de uma poesia que eu li no final, o caos na saúde pública, que os nossos governantes infelizmente não investem no que deveriam investir na saúde, deixando pessoas nos leitos dos hospitais ou sem lugares nos corredores. E isso me preocupa muito, por isso que eu quis falar hoje sobre isso. Esta foi a quarta reunião dos vereadores mirins no plenário nesta legislatura. A próxima acontece no dia 4 de maio, às 9 horas da manhã. Entre os requerimentos aprovados na sessão desta quarta-feira, está o do vice-presidente da Câmara Mirim, Frank Fittsenreuter Jr., que solicita ao Executivo a implantação de uma área de lazer na região do bairro Badenford. A minha escola fica no caminho oposto, fica no João Vídimo, fica perto da Ponte Santa Catarina. Lá já tem umas duas praças na localidade, mas naquela área eu pus mais pela Henrique Heber, porque já é perto de empresas como a Altenburg, a Heber, e também fica perto da BR-470, tendo uma facilidade de localização. E lá não tem ainda nenhuma área de lazer perto para esses seus amigos, conhecidos naquela região? Não, não há. Apenas o Ramiro Hidgen é o mais adequado para eles, porque é com espaço suficiente para eles. E é longe, né? Muito longe para eles.